Olá Olá Marcelino Araújo aqui bem-vindo Olá meus amigos nesse vídeo eu quero mostrar a vocês vocês que visitam aqui este meu canal vocês que me seguem aqui neste canal que são inscritos deste meu canal você que tá vendo pela primeira vez aliás sei que tá chegando já clique aí no botão se inscrever se marque o sininho das notificações para você não perder as novidades aqui tá bom que eu estou procurando trazer o de melhor aqui em marketing multinível e renda extra para você trabalhar a partir de casa e ter sua renda tranquilamente então você pode estar deixando também o seu joinha aí para fortalecer nosso trabalho deixe seu comentário sua dúvida ou pergunta eu estarei respondendo tá bom bem vindo aqui ao vídeo nesse vídeo eu quero mostrar aqui a vocês algo que vem realmente dando muito certo tem vários projetos de marketing multinível e do marketing digital que trabalha a partir de casa que funciona mas isto aqui que eu vou mostrar agora que já tem vários vídeos aqui no meu canal é o que realmente tá dando mais certo mais rápido no momento tá que é o projeto seis piques seis piques é algo muito simples tá é um projeto muito fácil de você entender como funciona tá esse negócio que são é você vai trabalhar como vendedor de cotas de participação o que que é isso este projeto seis piques é o seguinte quando você fazer um investimento de apenas 12 reais eu vou explicar como vai ser isso o que que você vai tá comprando aqui dentro da plataforma seis piques olha só você vai ter acesso a esses materiais aqui que são oito e-books tá material muito bom aqui que pode ser utilizado para o seu aprendizado para o seu aperfeiçoamento para resolver algum problema aí do seu dia a dia o meu o meu por exemplo como se livrar das dívidas muito bom tá esse e-book informações valiosíssimas aqui que inclusive estou colocando em prática tá certo hoje um dos grandes problemas é que muita gente muita muitos estão endividados né devido à crise da pandemia que veio a baixa do desemprego e tudo mais é uma realidade muita gente está endividado e muitos até negativados e não sem sem nem ao menos saber o que fazer como qual dívida pagar primeiro não é qual conta pagar primeiro para ir resolvendo então a sua situação aí financeira pois bem este e-book como se livrar das suas dívidas já vai te dar um norte aí vai te forma te ensinar o passo a passo que você deve fazer para você começar a se livrar das suas dívidas colocar os a sua situação financeira em ordem tá certo esse é só um tem oito aqui dentro e todas as demais atualização da plataforma você passa a ter direito isso é ilimitado qual investimento que você faz apenas 12 reais né é aqui você você vai ver esse vídeo aqui ó dá o play aqui você pode assistir esse vídeo ele vai te mostrar todo o funcionamento do projeto são é um investimento único de 12 reais você vai vai comprar seis cotas de participação por isso que o nome do projeto é seis picos quando você fizer o seu cadastro clicando no link que tá aqui abaixo desse vídeo na descrição e também no primeiro comentário aqui fixado você vai fazer o seu cadastro gratuitamente o sistema no seu escritório virtual vai te mostrar uma conta os dados de uma conta para você enviar dois reais você faz o envio dos dois reais anexo anexo seu comprovante lá e salva o sistema vai te mostrar o próximo a próxima conta aí você faz o envio do pics de dois reais anexa o comprovante sabe assim vai indo até completar os seis envios de 12 de dois reais cada totalizou enviou os comprovantes ok você fica ali liberado você fica ativo na plataforma tá você tem acesso aí aos materiais as dicas de divulgação as ferramentas de divulgação certas banners links de tudo e aí você passa não somente a poder baixar esses conteúdos esses ebooks para você tá utilizando como também você passa a ser um é um vendedor de cotas das de seis picos você vai convidar as pessoas para participar conhecer e participar desse projeto cada novo participante que entra através da sua indicação ou da ou da indicação dos seus indicados vai gerar ganhos para você porque o sistema paga em seis níveis aqui eu botei uma foto é um simulador de de ganhos aqui que tem no próprio site essa é minha página que eu criei para divulgar mas se você clicar no link dos botões que tem aqui se vai acessar o site oficial dos seis picos vindo nesse simulador você coloca o número de pessoas que você indica e ele vai dar para você o resultado mostrar quanto você pode ganhar tá então no exemplo que eu coloquei aqui indicando dez diretos e fechando os seis níveis dá para ganhar mais de dois milhões de reais mas é ilimitado você pode indicar quantos você quiser e puder e todos vão ganhar nos seis níveis nas cotas de participação sempre cliente que entra um novo participante vai distribuir seis picos de dois reais que vai para os seis uplines que estão acima dele no sistema que é o seu caso quando você entra aqui então veja seis picos é um projeto muito simples funciona você vai apenas vai estar a trabalho o seu trabalho vai ser liberar as cotas você vai ser notificado você vai receber sms do seu banco que está entrando dois reais dois reais reais você vai entrar no seu escritório virtual vai clicar lá no informe que tá lá no no banner que tá informando para você que tem 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 conta para liberar você vai entrar e vai clicar vai ver o comprovante e vai clicar em ativar né vai liberar ali a cota do seu seu cliente e assim você vai o seu trabalho é esse entrar no escritório virtual e liberar as contas das pessoas que estão aí pagando para para você direto na sua conta não tem conta central nesse sistema a conta vai o dinheiro vai direto para sua conta isso que é interessante isso que é muito bacana então assim é muito simples de entender muito muito simples de fazer tá todo mundo tá entrando tá vendo só todo mundo então você não pode perder mais tempo eu como eu disse eu tenho vários projetos legais aqui mas esse é o que tá dando resultado mais rápido olha só tá entrando aqui todo tipo de pessoas marketing multinível pessoas que tem pequenos comércios pessoas até de grandes comércios pastores enfim pessoas estão aderindo a esse projeto porque vê que ele é muito funcional muito simples e dá resultado tá bom pessoal então o investimento único aqui é 12 distribuindo os seis piques de dois reais veja eu comecei não tem pouco tempo e já estou aqui para mais de 80 né então quantas vezes já se pagou esse sistema que é o meu investimento aqui quantas vezes já se pagou né porque porque realmente ele funciona e você vai divulgando vai convidando os seus amigos da rede social do whatsapp do facebook tá certo você pode também fazer um folheto com as informações do projeto convidando coloca lá o link do seu site tá ou divulgando uma página sua como por exemplo eu tenho essa minha aqui que eu divulgo aqui o o faço anúncio aqui do do projeto né tá bom então você pode entregar também nos comércios presencialmente entre os conhecidos são só 12 reais tá mas os ganhos são ilimitados e todos os produtos disponíveis na plataforma você tem direito aí vitalício você não precisa pagar mais nada não tem mensalidade ativou o seu o seu projeto aqui você tá ativo tem direito aos materiais os recursos da plataforma e aos ganhos ilimitados direto na sua conta então esse é o projeto seis piques não percam mais tempo tá dando sucesso tá dando resultado tá acontecendo então não fique de fora clique no link aí na descrição do vídeo primeiro comentário já faz seu cadastro e vem para dentro do seis piques um fator aí que é o que tá dando resultado no momento mais rápido porque é simples e fácil de entender e de fazer tá bom então é isso não fique de fora participe convido todos seus amigos e vamos para cima vamos faturar aqui com a plataforma seis piques ok obrigado por ver esse vídeo deixe seu comentário sua dúvida seu joinha até o próximo vídeo e tchau